salve galera seja bem-vindo ao canal eu sou aquel tube vamos a mais um vídeo de dicas de tutorial por aqui e esse vídeo de hoje galera eu fiz exclusivamente para tirar dúvidas e tentar ajudar você que tem assistido meus vídeos aqui do canal falando sobre como fazer recarga ou usar o gift card e muita gente está encontrando dificuldade na hora de fazer o cadastro pela primeira vez porque tem tido problemas aí com cpf tem tido problemas com número inválido códigos e coisas desse tipo que está impedindo você de usar o seu gift card no google play store né no play store o google play e tal então nesse vídeo de hoje eu vou trazer uma dica bem legal para tentar ajudar você tá mas a primeira coisa que eu quero dizer para você que para você fazer essa dica você vai ter que saber as senhas das suas contas porque eu vou mostrar para vocês algumas medidas que vocês vão usar aí algumas coisas que vocês vão ter que fazer e vai ter que até mesmo excluir e rei instalar o aplicativo então fica de olho nesse vídeo se você já gostou da dica já gostou da ideia já deixa aí o seu like para você não esquecer porque você deixa para depois você vai esquecer então seu like é muito importante para o youtube saber que você gostou do canal e te notificar da próxima vez então também se você gostou mesmo e se inscreva aí no canal e ativa o sininho das notificações porque tudo isso ajuda o canal e também facilita os vídeos chegarem até você então sem mais demoras vamos ao vídeo vamos às dicas de hoje sobre como resolver os erros do gift card bem galera é muito importante eu repetir só faça esses procedimentos se você souber as senhas das suas contas do google play ok eu tenho certeza que essa dica que vai ajudar você a liquidar aí os problemas que você tá tendo em usar o seu gift card tipo o erro de cpf e outros códigos assim primeira coisa que você tem que fazer em configurações aí no seu celular eu estou usando aqui o celular android tá bom você vai procurar aí dentro do seu celular a configurações e depois você vai aqui é nos aplicativos melhor gerenciador de aplicativos e vai procurar o google play games tá a primeira dica que eu vou te dar é você parar o funcionamento do google play games porque pode ser ele que está atrapalhando aí algum bug dentro dele que tá atrapalhando você usar o seu cpf outras coisas mais aí que você não tá conseguindo então a primeira coisa que vai fazer é limpar os dados do google play games então você vai fazer isso vai clicar em limpar dados vai sumir somente assim o histórico que você já usou tá vai aparecer essa mensagem é todos os dados dessa aplicação serão apagados e tal tal não fique preocupado com isso porque a única coisa que apaga o som histórico de navegação desse aplicativo aí feito isso você pode ir lá e depois é fazer a tentativa de usar o gift card se der erro ainda você vai voltar aqui no google play games e vai apagar agora de vez o aplicativo tá bom você vai desinstalar ele você vai ver que depois que você fizer isso as suas contas continuarão funcionando não vai sumir as contas do google play games ela vai continuar ali só que você vai ter que atualizar aí ó você é vai forçando parada nele e tentando deixar o aplicativo limpo de todas as informações atuais dele porque a gente como eu disse pode ser um bug então todas essas tentativas que eu tô mostrando aí vai ajudar você a tirar esse bug para poder usar os gift card desinstalar ele ele vai ficar totalmente limpo você a última medida já que não deu certo das outras tentativas da limpeza é normal de passar parada essas coisas você desinstalo do aplicativo ele vai sumir aqui do gerenciador de aplicativos você vai ver que ele não vai estar mais nessa lista e para você não ficar desesperado para você ter ele de volta basta ir no play history e baixar o aplicativo de volta tá bom esse esse aplicativo ele é baixado pelo play history então a primeira dica é você desinstalar limpar os dados o cache do google play games e isso aí não ajudar você vai desinstalar ele instalar de novo pronto você vai fazer agora a segunda dica é você vai fazer a mesma coisa com o google play history vai tá essa é a segunda dica você vai não tem isso ele vai fazer tudo que você fez pelo play games você vai tentar forçar a parada você vai limpar os dados e por fim se você não conseguir todas as vezes que você fizer esse procedimento você vai lá tenta usar seus vídeos não conseguir a última coisa que vai fazer é desinstalar mesmo o google play history ele vai tirar atualização dele tá então se o bug tiver nessa atualização que você tá usando essa versão ele vai desaparecer a sua conta vai ficar lá também olha você pode ver que as minhas contas elas continuam funcionando no google play tá mesmo tirando limpando os dados ali limpando o cache tal não desinstalar minha conta aí você não viu que não deu certo você desativa o google play history clica em desativar tá bom é vai aparecer essa mensagem aí como foi na outra você também faz a mesma coisa sem ter medo lembrando mais uma vez só se você tiver as senhas tá se você não tiver as senhas desses aplicativos não faça isso tá bom essa dica aqui é só para quem tem as senhas guardadas então você vai esperar desinstalar atualização dele e pronto vamos dar um tempinho tal e aí você vai clicar em ativar ele de novo quando você clicar em ativar você vai procurar ele no seu celular se tava numa pasta separada e vai sumir você vai procurar ele no seu celular e vai reinstalar ativação dele vai clicar em ativar aí ele vai fazer todo o procedimento padrão aí de primeiros passos você vai fazer todo o cadastro tal aí você pode corrigir o erro do país de origem que muita gente também tá sofrendo com isso tudo que você precisa você vai ver que as suas contas vão voltar a funcionar normalmente coloca o e-mail que você tá usando no free fire tudo direitinho aonde você quer fazer a recarga se for no free fire foi outro jogo tal e pronto vai vai seguir nesse passo a passo aqui que vai dar tudo certo agora a outra dica que é mais radical se todos esses dois procedimentos anterior não der certo você vai usar o terceiro que você vai abrir aqui as configurações vai em contas vai dentro do google galera você vai desinstalar agora as contas do google que está usando no seu celular tá bom então essa terceira dica é a mais radical de todas que você tentou as outras duas e não conseguiu usar o seu gift card a última coisa que eu te indico a fazer isso é desinstalar suas contas do google aqui tá vinculado o seu jogo e pronto vai fazer toda a desinstalação dela vai apagar ela do seu celular não é isso se você tiver senha tá depois não vem reclamar nos comentários que perdeu a conta que esqueceu a senha tô avisando bem para você não fazer poupeira então depois que você desinstalou você vai adicionar as contas de novo você vai ativar as contas novamente vai lá em google ativação de contas e vai fazer o cadastro das suas contas com o mesmo e-mail que você usou no jogo tal tudo direitinho bonitinho vai voltar suas contas a funcionar aí você testa para ver se o seu gift card vai ser ativado tudo direitinho e eu espero que você consiga bom essa dica de hoje espero que vocês tenham gostado deixa nos comentários se deu certo se não deu certo também deixa nos comentários se você acrescentou mais algum método a esse método que eu tô ensinando aqui deixe nos comentários para você tá ajudando outras pessoas que tem muita gente com dificuldade por causa de erro de cpf e outros bugs mais que tá dando aí para ativar os seus vídeos de ficar então galera essa é a dica de hoje espero que vocês tenham gostado não esquece de dar like se inscrever no canal ativar o sininho beijo beijo para todo mundo e tchau